o cumprimento do Dispositivo da Lei Orgânica e Art. 140A do Regimento Interno, garantindo e incentivando a participação popular durante o processo legislativo de apreciação do Projeto de Lei Complementar nº 3, de 2016. Na presente audiência, serão expostos os motivos da proposta, bem como os esclarecimentos sobre as dúvidas e as anotações de reivindicações do público, especificadamente sobre o tema do projeto. A presente audiência pública terá duração mínima de 30 minutos e será franqueada a palavra aos representantes de órgãos públicos, membros de entidades da sociedade civil, aos senhores vereadores e ao público inscrito. Convido o vereador Lúcio Mauro, da Fonseca, para a apresentação do Projeto de Lei Complementar nº 3, de 2016, que dispõe sobre a modificação da Lei Complementar nº 119, de 1999, que trata sobre a ocupação e parcelamento do solo do município. Com a palavra, o vereador Lúcio Mauro. Boa noite, presidente. Boa noite, Denise. Boa noite, dona Reinaldo. E boa noite, senhor Orlando. E boa noite, Jobá. Hoje posso detalhar que são poucas pessoas. E o Silvio, boa noite para você também, viu? Agora, voltando aqui ao nosso projeto. Senhor presidente, a gente, tendo em vista que nós estamos discutindo o plano diretor e a lei de zoneamento do nosso município, eu me atentei que o projeto de lei que eu estou representando, ele também é importante, ele tem relação com a lei de zoneamento e com o plano diretor também, porque ele fala sobre o uso e a ocupação do solo. Eu vou ler a justificativa do projeto, senhor presidente, e depois eu explico melhor o que está sendo feito. Nobres vereadores, público presente, esse projeto de lei tem a finalidade de adequar nossa legislação à legislação estadual e federal, por meio do Código Florestal e demais resoluções. Essa nossa lei, senhor presidente, ela é de 99 também. Ela teve algumas alterações e o Código Florestal, estadual e federal, ele é novo. Então, ele está confrontando com a nossa lei municipal. Então, nós estamos alterando, nessa lei, nesse projeto de lei, eu estou alterando de 10% para 20% da área total do objeto do loteamento nas áreas verdes, pois a resolução SMA de 31 de nove, em seu artigo 6, inciso 3, diz que, nos processos de licenciamento de novos parcelamentos de solo e empreendimentos habitacionais, sem prejuízo de demais medidas mitigadoras pertinentes, deverá ser exigida a manutenção das características naturais de permeabilidade do solo em, no mínimo, 20% das áreas total do imóvel, preferencialmente em bloco único, visando assegurar, entre outros aspectos, a infiltração das águas pluviais, a conservação da biodiversidade, a mitigação da formação de linhas de calor e da poluição sonora e atmosférica. Estas áreas verdes passarão, então, poder ser dotadas de equipamentos de lazer, desde que respeitadas a porcentagem de ocupação e impermeabilização nelas estabelecidas, mesmo em áreas de preservação permanente, permitindo, assim, aos municípios a aplicação e adaptação de legislação no que se refere à observância da destinação das áreas verdes de sistemas e de lazer em seus empreendimentos. Foi incluindo ainda no presente projeto as rotatórias que não poderão ser computadas como áreas verdes ou institucionais. Então, senhor presidente, nesta minha fala eu vou explicar também o motivo da substituição do projeto. No plano de zoneamento, onde foi explicado pelo secretário, ele falou alguns detalhes que confrontavam com o projeto que eu estava fazendo. Principalmente no que se dizia a respeito, eu estava aumentando de 10% para 15%, entendendo que estava trazendo benefício para a cidade, aumentando a área verde no município, nos empreendimentos. Foi quando ele me mostrou essa nova resolução, que na verdade é 20%, não 15%. Então, nós, através desse projeto, nós vereadores, é muito falado em meio ambiente, em áreas de impermeabilização, que deve ter responsabilidade com isso, e esse vereador, então, fez o substitutivo do projeto aonde passa a ser 20% de áreas verdes. Essa área onde está, diz aqui na resolução da SMA, ela fala que essa área verde, ela pode sim ser usada por área de lazer, senhor presidente. Ela só não pode ser impermeabilizada. Você pode fazer um... Tinha também no projeto, senhor presidente. No substitutivo, nós pontuamos que essa lei já é regulamentada pelo Estado. Então, se você tem uma aprovação pelo município, é onde o empreendedor vai doar 20%. O que vai ser feito é a lei estadual e federal que regulamenta o que pode ser feito, o que não pode. Então, desses 20%, a nossa lei estadual diz que 10% pode ser usada como área de lazer. Você pode fazer um campo de futebol, você pode colocar um balanço, fazer um parque, você não pode impermeabilizar o chão e nem cobrir. Então, a nossa lei antiga, que é de 1998, ela proibia tudo, não pode se fazer nada. E fere a lei estadual e federal hoje, porque um campo de futebol seria ideal para você se colocar em uma área, um parque, você pode fazer uma trilha para caminhada dentro dessa área. Isso tudo é permitido pela lei estadual e federal. Eu estou com ela aqui, essa resolução, ela é nova, ela tem a... todo o que está no nosso projeto, ela está sendo... ela está na nova lei. e a CETESB, isso é a CONANA, todos têm a... o IBAMA. Então, essa resolução da SMA, que dispõe sobre procedimentos para análise de pedidos de supressão de vegetação nativa para parcelamento de solo, aqui ela define tudo. Então, Sr. Presidente, o município só autoriza, você tem 20% de área verde? Tem. 5% de área institucional? Tem. Então, quem limita, o que pode e o que não pode fazer é o Estado. Aí é um outro órgão que vai dizer. 10% tem que ser feito de área nativa, tem que ser... A gente estava... Tinha uma falha no meu primeiro projeto também, Sr. Presidente, que dizia que estava suprimindo o artigo 33. E isso não poderia ser feito. E nós corrigimos. Então, o artigo 33 ficou com o mesmo... com as mesmas disposições, separando a área institucional da área verde, onde era uma porcentagem só que dizia que era 15% da área... da área verde e a área institucional. E, na verdade, são 25%. Onde a gente separa, expressa pelo artigo da resolução SMA, o que pode e não ser feito. Então, não adianta aprovar aqui, porque não vão conseguir fazer nada quando o órgão estadual for apresentado. Então, Sr. Presidente, agora eu vou detalhar o que está sendo feito para a gente abrir as perguntas. No artigo 1, ficam alterados o inciso do artigo 4, o inciso 8 do artigo 14, o inciso 7 do artigo 15 e o inciso 3 do artigo 25. E o artigo 33 da lei complementar, que trata sobre a ocupação e parcelamento do solo, do município. Então, o artigo 4, o inciso 1, ele dizia que era da área total do objeto de loteamento de mais de uma quadra serão destinados, no mínimo, 15% para áreas públicas, sendo 10% de áreas verdes e 5% de áreas institucionais. Com o novo projeto, ele vai ficar 20% de áreas verdes e 5% de áreas institucionais, Sr. Presidente. No artigo 14, inciso 8, ele dizia, deverão ser repassados para a Prefeitura Municipal de Caçapava 10% de áreas de recreio e lazer e 5% de áreas institucionais. Vai ficar. Quando a área total do terreno... Não. Deverão ser repassados para a Prefeitura Municipal 20% de áreas verdes e 5% de áreas institucionais. Para mexer, não teve que mexer em algum, porque um artigo, ele dependia de outro. No artigo 15, Sr. Presidente, diz, o loteamento tipo F, conjunto em condomínio, deverá, além da lei federal, obedecer aos seguintes requisitos. Ficou. Ele dizia, quando o total da área do terreno exceder 20 mil metros quadrados, as áreas correspondentes às áreas verdes, 10% e institucionais, 5%, serão consideradas indivisíveis. É onde nós colocamos que que não pode ser fracionado às áreas. E de uso público externo, e que será condominal. Então, Sr. Presidente, para não termos aquele problema que, aonde é doado, dentro de um condomínio fechado, a área institucional. no projeto está esclarecendo que essas áreas têm que ficar externa dos condomínios, e em área de beira de estrada. Ela não pode ser encravada em algum lugar. E o artigo 25, no inciso 3, ele dizia isso. O projeto de desmembramento será submetido à aprovação da Prefeitura de Caçapava, obedecendo ao disposto o título 3, instituindo, instruído com os seguintes documentos. O artigo, o inciso 3 dizia que era 15% de área total da GLEBA a ser desmembrada, deverá ser destinada à implantação de área institucional e área verde, conforme o artigo 4. Então, nós estamos mexendo nisso, porque ele diz que é conforme o artigo 4, a gente tem que alterar também. E estamos complementando, Sr. Presidente, que ele não especificava a área residencial e industrial. Então, agora está ficando. Da área total da GLEBA a ser desmembrada, deverá ser destinada à implantação de área institucional e de área verde, conforme o artigo 4, somente quando a utilização for por uso residencial, Sr. Presidente. Porque nós não temos como uma indústria a gente cobrar essa área institucional. Estamos mantendo só a área, os 25%, que é, mas não pode ser colocado dentro do empreendimento fechado. E o artigo 33, Sr. Presidente, para efeito do cômputo das áreas institucionais, não serão considerados aqueles sobre as linhas ferras de alta tensão, extra alta tensão, faixa de domínio da estrada e sistemas de áreas não edificadas, e de rios e córregos, áreas de preservação ou recuperação ambiental. E para o cômputo das áreas verdes, somente não serão considerados aqueles sobre as linhas ferras de alta tensão e entrada de alta tensão, faixa de domínio e de estrada do sistema viário. Nós estamos tirando o quê? É onde diz que não pode ter área de lazer na área verde. Eu acho que isso é importante, sim. Nós podemos ter parques dentro de condomínios onde pode ser usado para fazer uma caminhada, para colocar um balanço. Isso nada era permitido e a gente está... A nossa lei confrontava, Sr. Presidente, a gente tem alguns empresários, algumas pessoas que procuram o nosso motivo, e as nossas leis não estão em concordância. A gente precisa... O que nós estamos fazendo, se for do entendimento dos novos vereadores, é adequar nossas leis, as regras estaduais e federais, mas dando condições da cidade ter concorrência com outros municípios. porque nós não podemos pensar num sistema de meio ambiente para nós só, onde empresários, onde construtores virão investir na nossa cidade, acharão dificuldade e ir para procurar outros lugares. Então, nós estamos atendendo nossa lei estadual, nossa lei federal, estamos atendendo o Código Florestal, mas estamos dando condições que nossa cidade tenha condições de competir no desenvolvimento sustentável. Essas são minhas considerações, senhor presidente, e fico à disposição. Nesse momento, eu vou colocar branqueada a palavra aos senhores vereadores, mas eu já gostaria de fazer um questionamento que me saltou os olhos, vereador. Com relação ao artigo segundo do substitutivo, ele fala assim, fica suprimido o parágrafo único do artigo 33 da lei complementar. Não, não é o artigo, é o parágrafo único. Então, fica suprimido o parágrafo único. No projeto, eu estava suprimindo o artigo 33. O parágrafo único. O senhor está com a lei 619 aí? Eu estou com a lei 619. Dá uma olhadinha. Procura o parágrafo único do artigo 33. o parágrafo único do artigo 33. dá do artigo. É isso aqui. O que diz o artigo 33? Não, não. O artigo segundo do projeto. Ele suprime o parágrafo único do artigo 33, mas até a cópia que eu tenho aqui da lei não tem o parágrafo único. É o substituto que o senhor está com o senhor? Isso. Estou com o projeto em mãos, original. Não posso ver, senhor presidente? Por favor. Então, eu estou com a lei 619. Eu estou com a lei 619. Esse parágrafo está dentro do artigo, a modificação que está sendo feita, presidente. Então, fica essa ponderação para que seja uma emenda, tem que ser consertada, porque, pelo que eu entendi aqui, não existe esse parágrafo único, então não há necessidade de suprimir esse parágrafo único, porque ele não existe na norma. Então, deve ter sido um erro de digitação. Talvez, com certeza, foi uma exigitação, porque a gente está mostrando o texto do artigo que está sendo mudado. Esse parágrafo está sendo mudado dentro do artigo. Talvez a explicação não tenha... Então, esse artigo segundo não faz sentido. Não faz sentido dentro do projeto. Mas a gente vai rever isso aí, e se for preciso tirar esse artigo 2, que está suprimindo o parágrafo 1, ele está sendo alterado. O artigo está sendo alterado, não suprimindo o parágrafo. Ele está sendo alterado, e ele ficará com outra... Com outra redação. A redação que terá agora é... Para efeito do cômputo, áreas institucionais não serão consideradas aquelas sobre linhas de alta tensão, esta tensão, faixas de domínio de estrada e do sistema viário. De rios, córregos, áreas de preservação, recuperação ambiental, e para o cômputo das áreas verdes... Ele só está sendo alterado... O problema é que eu não trouxe o projeto que está sendo substituído, Sr. Presidente. E lá especifica o parágrafo que está sendo alterado. Mas a gente vai, na próxima audiência, eu estarei mostrando qual parágrafo... O texto, na verdade, está sendo de nova redação. Na verdade, o senhor que alterou o capítulo do artigo. Isso, em nova redação. O artigo 33. Só que o artigo 33, na lei, não existe o parágrafo único. Só que no projeto, constou... A gente vai ter que tirar o... Ou suprimir de um parágrafo que não existe. Então, o que faltou no artigo é nova redação, Sr. Presidente. E eu gostaria também de alertar, até para... Sr. Presidente, no meu está com nova redação. Na minha explicação aqui, na minha cópia está com nova redação. O projeto original. Eu acho que faltou a digitação do original. Porque ele está com nova redação. É esse aqui que tem... Na segunda audiência, a gente já vai estar alterando. Mas é... Foi... E uma outra ponderação, vereador, é que, inclusive, ampliando essa ponderação para a Comissão de Justiça e Redação, algum dos senhores faz parte, a vereadora Reinalma, é com relação à redação de alguns artigos aqui que precisam ser corrigidos. Erros de digitação. Nós temos algumas... Certo, certo. Algumas... Algumas frases e palavras estão com alguns erros de digitação. Não sei se... Na urgência de fazer o substitutivo, acabou passando. Na verdade, Sr. Presidente, na correção do projeto, nós fizemos ele em um prazo assim, meio... Estava no limite das cinco horas para entregar. E a gente teria que fazer o substitutivo para poder aproveitar essas duas audiências públicas. Porque qual é o objetivo nosso? É cuidar, não ter despesas. E para fazer o substitutivo, teria que ser feita outras audiências públicas, e essa seria um dinheiro desperdiçado. Nós fizemos esse substitutivo um pouco às pressas, por causa do erro de digitação tenha sido esse motivo, mas nós estaremos corrigindo ele na próxima audiência pública. A gente vai trazer... Acho que na próxima já dá para vir com a emenda. Já vim com a emenda e para a gente poder discutir, porque é de importância para o município, é de relevância, e com certeza precisa ser corrigida algumas coisas. A próxima audiência está marcada para segunda-feira? Segunda-feira. Eu... Continua franqueada a palavra. Eu acharia melhor que pudesse estar apresentando a emenda na terça-feira e que fizesse a audiência após a apresentação da emenda, porque nós vamos estar discutindo algo que no projeto que está na casa não está de acordo. A única questão, vereador, é que já existe a publicação digital da audiência. Então, para cancelar uma audiência agora, vai gerar... Acaba gerando um transtorno até de comunicação. Mas o projeto, vereadora, fica à disposição para essas correções? Não, é. Ela pode ser protocolada na casa já nesta semana. A gente vai fazer essa correção. E eu queria dizer também que... Mas, no meu entendimento, vai-se fazer uma audiência de algo que ainda não foi deliberado. Não, mas aí nós podemos fazer uma nova audiência. Eu não posso... Tem que se fazer... A lei não permite que nós façamos menos que duas, mas mais não há problema. Então, no meu entendimento, eu acho que tem que se fazer uma outra audiência já com o projeto de lei totalmente adequado. Sim. E nós estaremos também, senhor presidente, hoje o secretário do planejamento e o... Só consta em ato essa solicitação da vereadora. E o diretor, que estaria presente hoje, me ajudando nessa explanação, falando mais sobre as leis federais e estaduais, não puderam participar, pediram desculpas, mas eles estarão presentes na segunda-feira aqui, para esclarecer qualquer dúvida que tenha também relacionado ao que diz o nosso plano 119, a nossa lei complementar 119, e detalhando mais o meu projeto, que eles também entenderam que é muito importante. Me ajudaram em alguns detalhes que precisavam ser corrigidos, mas, como eu falei, eu queria ganhar tempo para não perder essas duas audiências públicas. Nós comentamos sobre isso, a gente tem que tomar cuidado, sim, nós estamos responsáveis com o dinheiro público, seria normal, o vereador poderia até pedir o cancelamento para marcar uma outra data, mas seriam mais despesas para a Câmara, e eu não vi necessidade. E a audiência pública é para corrigir mesmo. Então, dona Rinalma, a gente vai fazer da melhor forma para que corrija essas falhas que tem no projeto. Mas a intenção e o objetivo do projeto é melhorar e adequar a nossa sociedade ao que diz o Estado, ao que diz a União, e que dê segurança para as pessoas que venham investir na nossa cidade. Mais um questionamento, vereadora? Eu acho que esse projeto realmente é um projeto de grande valia, porque esse ano nós tivemos nessa casa um projeto encaminhado pelo Executivo daquele loteamento indo para Caçapalva Velha, onde, no projeto do nobre vereador, fala que a área institucional será externa. E na casa foi apresentado um projeto que a área externa queria passar para a interna, queria fazer uma permuta, e eu fui contrária, e até por conta que existe também na beira, nas margens de rodovia, estradas, existe um recuo. E a área institucional, que hoje pertence a esse condomínio, está totalmente legalizada, dentro da lei que o município tem. Mas, com esse projeto de lei, que, se Deus quiser, se tornará lei, a área institucional não poderá ser interna, porque um parque que é para o bairro, todos podem usar. Agora, dentro de um condomínio fechado, a população ao redor não pode utilizar. Então, eu acho que, além dos 20% da área verde, essa exigência da área institucional ser externa é de grande valia para o município. Nesse momento, fica franqueada a palavra aos senhores representantes de órgãos públicos, pelo prazo de cinco minutos. Alguém presente? Não. Representantes da sociedade civil ou de entidades não governamentais? Então, nesse momento, fica franqueada a palavra ao público inscrito. Eu passo a palavra ao senhor Igor Remens. Vereador, a pergunta, depois o senhor Igor pode complementar. A pergunta dele é a seguinte. Na lei de ocupação e parcelamento do solo, existem propostas para ampliação das ciclovias e planejamento de lombo... Desculpa, não entendi a letra aqui. De bairros autossuficientes. Bairros autossuficientes. Perdão. A letra. Não, desganei o quê? Igor, na lei 119, eu não vi isso. Se tem o que diz, o que pode ser feito dentro dessas áreas, ela não é regulamentada. A lei diz o que pode ser feito, a quantidade de área, mas o que realmente, o que ela pode ser feita, ela não diz. Mas, eu sei que você sabe disso, Igor, e é um questionamento seu com muita clareza, mas, infelizmente, eu não posso responder isso para você, Igor, porque o meu projeto não diz, não diz o meu projeto, só diz respeito em aumento da área verde. Por exemplo, a obrigação era 10% e nós estamos passando para 20%. agora, o que pode ser feito, nós temos a resolução SMA de 31, de 19, de 25, de 2009, que fala, que eu vou passar uma cópia para você, que fala sobre todas as exposições do que pode ser feito, de como pode ser usada, o que pode ser plantado, o que não pode. Então, a aprovação de um projeto no município, ele vai exigir 20% de área verde e 5% de área institucional. Quando o empreendedor tiver essa aprovação, o Estado, CETES, Bama, Conana, que vai determinar, é que rege o que pode ser feito ou não. Entende, Igor? Então, eu não tenho... Pedro, só para complementar, Igor, na verdade, a audiência agora, ela só pode ser restrita à matéria do projeto. E a matéria do projeto, ela mexe apenas com... Se eu me paro a memória aqui... Três... Quatro artigos da lei. Então, esse questionamento, eu acho que é até interessante, até para os vereadores que estão aqui presentes, ou a gente formular um requerimento, ou fazer um estudo na lei para poder te responder. Acho que o que seria mais fácil, porque tem que fazer uma análise na lei como um todo, na lei toda, e aí eu acho que seria difícil até para o vereador responder, por conta de ser estritamente de alguns artigos específicos. Só para esclarecer, até para facilitar o entendimento. Ótimo. Na verdade, quando a gente traz esse questionamento, no sentido de que a gente ouve, a gente fez alguns estudos referentes à lei, viu que realmente não consta na lei de ocupação e parcelamento do solo do município. Então, a gente vem trazer para agregar de alguma forma na casa, para que possa ser pensado algo relacionado a isso. Inclusive, aproveitando o momento para citar, a gente protocolou hoje aqui na Câmara e na Secretaria de Planejamento, o que a gente veio falar aqui formalmente, pediu para constar em ata, com relação ao Plano Diretor Municipal. Então, a gente propôs aí o novo artigo do Plano Diretor Municipal também, que a gente veio entregar hoje aqui na casa. Então, é no sentido de que os universitários começaram, o grupo universitário começou a estudar um pouco mais sobre essa questão, e a gestão pública municipal, a gente está tentando agregar de alguma forma valor a essa casa, para tentar, de alguma forma, melhorar e construir de uma forma mais eficaz o nosso município. Mas eu agradeço e vou trazer na próxima sessão essa questão. A participação é sempre bem-vinda, até para já informar que o ofício já foi encaminhado ao gabinete dos senhores vereadores. Perfeito. Cópia para todos. Obrigado. Não tenho mais nenhuma ficha de inscrição do público. Os vereadores gostariam de fazer mais algum questionamento? Tem que fazer a ficha só para constar em ato os dados. Perdão, não entendi a letra. O nome... O senhor pode... É o senhor? José Raimundo. Desculpa, eu não consegui entender, mas pode fazer o questionamento. Boa noite. Está muito elegível a letra? Não, é... Então, aí no caso, eu fiz um questionamento a respeito do GRAPROAB. Todo loteamento tem que ser aprovado pelo GRAPROAB. O GRAPROAB, ele checa, ele faz toda a análise de todo loteamento. A área institucional, a vigilância sanitária, tudo, envolvendo tudo. Então, a princípio, todo loteamento tem que passar pelo CRIV do GRAPROAB, que eu acho que todos os loteamentos de Caçapava são passados. Então, o que acontece? Eu moro na região da Piedade, por aqueles dados. E lá estão saindo dois loteamentos. Um bem grande, inclusive. E aí, o que acontece? A lei, ela... A princípio, eu entendo que a lei, ela só permite que seja vendido após ali uma certa... Assim, para a segurança do cidadão. Após uma certa... Um certo investimento naquele... Então, eu queria questionar com vocês o seguinte. No caso do loteamento, existe uma calção para preservar o direito do cidadão? Existe uma calção, assim, uma reserva para caso a empresa não cumpra o compromisso dela, quem adquiriu o imóvel seja resguardado. Essa calção existe, não é? Existe. O senhor... Nome é? José Raimundo. O senhor José Raimundo, mais uma vez, eu não vou saber responder isso para o senhor. Mas eu acredito que isso não está previsto em lei. Eu acredito que seria, como o senhor Igor trouxe uma ideia, seria mais uma ideia que nós, vereadores, pudéssemos estudar, ver se há ou se não há, aonde encaixar essa obrigação, se nós podemos encaixar essa obrigação em alguma lei, mas eu não acredito que... Respondendo para o senhor, eu não acho que não há exigência do município, e eu acho que não pode haver exigência de uma... uma exigência financeira por... Eu acredito que não... Por exemplo, para vocês fazerem, vocês vão ter que deixar um depósito de tanto para que se não dê certo o empreendimento. Eu acho que não existe isso, senhor José. Desculpe eu cortar, então. Eu entendo que acho que deve haver, sim, não há necessidade que seja em espécie, mas deve haver um comprometimento em patrimônio da empresa para resguardar, entendeu, o direito de quem comprou. Porque eu trabalhei em São José, trabalho ainda em construtora. E o que acontece? As construtoras, elas pegavam o dinheiro da pessoa, isso aconteceu, inclusive, na construtora que eu trabalhava. Ela pegava o dinheiro, desviava o dinheiro. Ela desviava. Então, o construtor, o empresário, ele pegava o dinheiro, ia comprar fazenda, ia desviava o dinheiro. E o princípio do empreendimento, de todo empreendimento, é o seguinte, aquilo arrecadado tem que ser investido, tem que ser destinado para aquilo que foi arrecadado. Não pode ser desviado. Então, como é muito difícil de fazer esse controle, eu entendo que a gente, que deve partir isso da Câmara, talvez, dos vereadores, que haja um comprometimento efetivo. Digamos assim, que a empresa comprometa o patrimônio dela em garantia àquelas pessoas que adquiriram aquele bem, aquele imóvel. Porque o que aconteceu em São José dos Campos? Isso eu estou falando de vivência. Vivência. A construtora lá, em São José, ela destruiu os sonhos, entendeu? Pessoas, casais, que estavam assim, garantindo o apartamento deles, a unidade, olha, eu vou casar daqui a dois anos, não, daqui a dois anos vai estar pronto o meu apartamento. Esse era um sonho. Todo casal, todos nós temos isso daí, temos um sonho e tal. Então, a pessoa aí, de repente, a construtora começava a desviar o dinheiro e não chegava naquilo que... Então, eu acho isso aí de extrema relevância. Assim como eu acho também o que ela apontou, a área externa ao condomínio. Isso é muito importante. Com certeza. Porque, se deixar internamente, as pessoas ao redor não têm acesso. Quer dizer, aquele condomínio vai ser privilegiado por um equipamento que, a princípio, deveria ser para todos. Então, eu gostaria, assim, na próxima reunião, de ter uma resposta dos vereadores aqui, nesse sentido. Sr. Raimundo, eu posso estar dizendo para o senhor que eu estou aqui na Câmara há 20 anos. A lei de Caçapava era a Deus dará, porque nós temos 73 loteamentos, ou irregulares ou clandestinos. E hoje existe uma lei que obriga o loteador, e isso eu não estou falando de construção, estou falando de loteamento. Loteamento, hoje, o senhor mora do lado da piedade, é o Real Parque. É o Parque. É o Parque. Mas esse já está terminado, está bem feitinho, estou acompanhando. Então, hoje, a prefeitura exige que os loteamentos, eles coloquem iluminação, coloquem sarjeta, guia. A infraestrutura. Então, porque depois a administração pública não vai ter dinheiro para fazer o que o loteador teria que fazer. Mas isso, vereadora, é obrigação do loteador. Do loteador. Mas, como não havia uma fiscalização no município, os loteamentos foram surgindo. O senhor sabe que lá, para o lado da piedade, tem um monte. Tudo sem nenhuma infraestrutura. E isso onera o bolso de todos do município. Porque o dinheiro que poderia ser aplicado em saúde, em outra educação, acaba tendo que ser aplicado naquilo que o loteador teria que fazer. Então, hoje, os loteamentos em Caçapava estão tendo, obedecendo a lei. Tem que já surgir com infraestrutura. É, concordo plenamente. Só que é muito difícil de haver a fiscalização. Então, essa calção é que vai garantir. Porque a pessoa começa a fazer e a vender. Vender. O empresário vai vender. Vai arrecadar. Tudo bem, ótimo, não tem problema. Porém, tem que ser resguardado o direito daquela pessoa que comprou. Porque é a hora que o problema explode. Só para complementar. Sr. José, na verdade, até fica a critério que se possa trazer essa resposta, Sr. José, na próxima... Não é para mim, não. É para toda a população. Sim, mas é principalmente porque o questionamento veio diretamente do senhor, mas ele é extensivo para todos. É óbvio, até porque a audiência é pública. Mas eu acredito que esse questionamento pode ser respondido pelo Código Civil. O Código Civil já existe algumas previsões na obrigação de fazer. Que, inclusive, já deve ter previsão legal quanto a isso. E ver também se o município tem competência para legislar nessa esfera. Se não é competência estadual ou federal. Então, tem que fazer essas duas análises. Eu gostaria de ter que, V. Exª, como é autor do projeto, já fizesse essa análise. Para trazer essa resposta, inclusive, para todos. Não só para o Sr. José. Eu acho muito importante, até para nós mesmos, que temos alguma dúvida nessa pergunta do senhor. Eu, sinceramente, não sei. Porque, quando a gente vem para explanar um projeto, a gente vem preparado para ele, para as perguntas relacionadas a ele. E, quando desvia o assunto, o senhor acaba desmontando o explanador aqui do projeto. A gente perde o foco. O senhor está coberto de razão. Nós temos, hoje, Vilagem das Flores em situações difíceis. Eu posso citar, como a vereadora citou, alguns outros loteamentos. Vilagem das Flores naquelas condições. A gente sabe aquele... Mas, eu entendo, desculpa cortar novamente, eu entendo que isso daí é normal. Porque a audiência existe justamente para isso. Para corrigir as deficiências e para acrescentar. Agora, mesmo que não seja da esfera do município, eu entendo que o município tem que se envolver, tem que se envolver de uma forma ou outra, cobrando de quem tem que responder sobre isso. Porque, depois que acontece o problema, aí aquela pessoa, aquele munícipe, vai estar desamparado. Daí é onde a população se expressa da seguinte forma. Eu fui em tal lugar, ninguém... Eu fui no vereador fulano, ele não resolveu. Eu fui no presidente do... Ele não resolveu. Eu fui no prefeito... Aí ninguém resolve. Então, a gente tem que agir com prevenção. Eu entendo que é com prevenção, assim, digamos, até, muitas vezes, até recorrer ao Ministério Público. Porque isso é uma... A venda de imóveis ilegais, de forma ilegal, é um crime civil, inclusive. Civil não, criminal. Que gera, inclusive, prisão. Agora, isso daí tem que... Vamos evitar isso. Existem empresários sérios. A gente... Sr. José, é por isso que nós precisamos de leis claras. Nós não precisamos de leis que tenham 200 páginas. Nós precisamos de leis que tenham duas páginas, mas que sejam respeitadas. Objetiva, não é? Nós precisamos de... Por isso que hoje nós estamos aqui discutindo o plano diretor nessa casa, estamos discutindo o zoneamento. E, através disso, me alertou esse... Estou me atentando para que se coloque a Lei 119 na mesma concordância. O que diz a Lei 119 mesmo? É a lei de uso e ocupação do solo, não é? Está, a Genéria, em geral, não é? É, é. Como que a gente tem acesso a ela? Ela é bem específica a... Ela está no site. Pelo site? Está no site da Câmara à disposição. Então, senhor, é... Lei 119, não é? Essa legislação, esse mandato, isso o senhor pode ter certeza que nós, vereadores, estamos preocupados e estamos discutindo todas as leis através da audiência pública, que voltou a ter no início de 2013. Nós estamos preocupados, sim, em discutir as leis, fazer leis mais claras. Nós herdamos alguns problemas no município, de autorização que foi dada, depois foi retirada. Nós temos um cidadão aqui que pediu uma... Vendo você agora, eu lembrei do fato que pediu uma... Como que a gente faz, dona Reinaldo? Quando a senhora pede no planejamento... Uma certidão. Foi dada a ele o local... Não, isso o senhor pode fazer lá. É certidão e desordiamento que chama. Ele alugou o imóvel, ele reformou, ele fez tudo e depois ele foi falado para ele que eles se enganaram, que a lei não estava bem clara e que ele não poderia fazer depois de ter investido tudo no negócio. Isso é uma falta muito grave. E daí? Deixa eu só... Eu queria deixar mais uma proposta aqui, como vocês são os vereadores, que depois, talvez depois da eleição, isso é feito em São José dos Campos, Cidades Sustentáveis, que é um compromisso que o prefeito faz a nível de... É uma plataforma, a nível de ministério, inclusive, onde o prefeito se compromete, o prefeito que é o gerente da cidade, ele se compromete perante o ministério a fazer parte de uma cadeia, de uma plataforma que tem vários itens. Isso é detalhado nesse projeto. Com relação à sustentabilidade, com relação à educação, à saúde e tudo mais. Então, quando o prefeito se compromete com isso, ele dá mais visibilidade para a cidade. Então, a cidade, digamos, ela vai reivindicar alguma melhoria. Digamos, três cidades se candidatam a reivindicar uma melhoria. Aquela que faz parte das Cidades Sustentáveis, ela é olhada diferente, entendeu? Ela é olhada de uma forma diferente. O Caçapava está solicitando um viaduto em tal e tal lugar. Mas Caçapava, ela se empenha no lixo reciclável, ela se empenha no saneamento básico, na educação, ela faz parte dessa plataforma. Então, vamos olhar com mais carinho. Eu acho que isso daí é uma coisa muito interessante a nível de câmara. Eu tenho certeza que nós, vereadores, comungamos com a mesma vontade que o senhor também comunga, porque nós queremos, sim, uma Caçapava melhor para as nossas crianças, para a nossa população. E foi para isso que nós estamos aqui representando, tentando fazer da melhor forma isso aí, senhor Jair. A próxima reunião vai ser quando? Vai ser segunda? Segunda a sexta. Então, a gente vai fazer o possível para voltar aqui. Obrigado. Agradeço. Agradeço. Só para cumprir o regimento, Os vereadores gostariam de fazer mais algum questionamento? Então, declaro encerrada a presente audiência. E uma boa noite a todos.